Tá bom? Deixa a mamãe cantar? Ah, menino, deixa a minha vez. Você não pode desistir agora Falta tão pouco pro milagre acontecer Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som das portas que se abrem O sal barulho de derrota do gigante Sua conquista já está por vir Mas você, 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 cadê? 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 Aqui Você não pode desistir Você não pode desistir agora Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle Os filhos de Deus nasceu pra vencer O Filho de Deus nasceu pra vencer O Filho de Deus nasceu